E se dá para tirar alguma coisa para a partida do próximo sábado? Bom, o que nós podemos tirar para a partida do próximo sábado é que a equipe teve uma participação melhor no jogo de hoje, tivemos já um crescimento maior dos meninos que vinham jogando, tivemos a ajuda já um pouco mais de um ou dois jogadores mais experientes para dar um pouco mais de tranquilidade a esses meninos e acho que ganhamos, o resultado foi muito bom, interessante até por 3x0. A gente sempre fala que é um jogo de 180 minutos, nada está decidido, mas a gente leva uma boa vantagem. Para o jogo de sábado, agora é trabalhar durante o resto da semana, observar quais são os jogadores que poderão estar à disposição para o jogo de sábado, que realmente sábado é bem diferente. Filipe, eu queria te fazer uma pergunta sobre o Darlan, o Darlan, volante do Grêmio, as informações são de que o Grêmio vem buscando um jogador para essa função, com outros atletas, hoje até se falou no nome do Hernani, ex-Atlético Paranaense, mas eu queria te perguntar sobre o Darlan, é um jogador que tem a característica que você gosta, que você aprova para um volante de futebol? Bem, se eu não gostasse do jogador, ele não teria jogado. Naturalmente que eu tenho alguma predileção por A, B, ou da forma de jogar, que eu tenho mais sentido de ver a equipe, e quando eu acredito, eu coloco a você sempre, quando eu acho que o jogador está pronto para entrar, treina bem, me dá a visibilidade que poderá ser útil à equipe, ele é colocado na equipe. Então é mais um jogador jovem que entra na equipe, tem uma boa participação, e que a gente pode dar outras chances em determinados encontros. Felipão, em outros jogos recentes, a gente até comentou com você que o Grêmio deixava muito o adversário com a bola e esperava no seu campo. Hoje a gente vê uma postura bem diferente. O Grêmio com a bola, o Grêmio ocupando o campo do adversário e com isso construindo a vitória. O que aconteceu no jogo que permitiu ao Grêmio que tivesse essa postura no jogo de hoje? A equipe do Vitória deixou que a gente tivesse essa postura. Vocês não estão nunca pensando no global. Vocês estão examinando somente o jogo. Só que hoje nós tínhamos nove atletas fora e que teriam condições de jogar na equipe principal. Nove. Não são um nem dois, são nove. Então quando a gente não tem nove atletas jogando e que já foram titulares em 70% dos jogos, a gente vai sofrer um pouco mais. E quando se sofre um pouco mais, o adversário vai ter um pouco mais de posse de bola, vai ter condições de trabalhar bem a bola. Mas eu pergunto, já examinaram quantas chances teve o América contra nós? E nós tivemos a chance de matar o jogo. Mesmo que o América tivesse trabalhado um pouco mais a bola no meio. Mas é porque nós temos hoje, nós iniciamos com seis meninos e terminamos com mais dois ou três meninos jogando. A gente tem que ter calma. É um momento em que nós não podemos imputar a esses meninos toda essa dificuldade que estamos vivendo. E com calma e com um trabalho mais organizado entre todos nós, daqui mais uns 15, 20 dias, teremos todo o time à disposição com possibilidades de melhorar a equipe contra qualquer adversário. Não apenas contra um adversário que foi um pouquinho mais fraco do que nós no caso da noite de hoje. Filipão, boa noite. Agora, ainda dentro dessa questão de jogar diferente a cada jogo, como é que vem sendo a resposta do grupo com esse pouco tempo de trabalho dentro desse contexto? Você destacou a situação do América, também do Vitória, que deixou o Grêmio jogar mais no dia de hoje. Como é que os jogadores vêm respondendo ao Grêmio jogar de uma forma no sábado e de outra forma na quarta-feira? Porque eles vêm trabalhando todo dia com a gente os sistemas que se possibilitam no futebol com quatro jogadores atrás ou com três numa linha de quatro jogadores mais, sabe, de meio campo. Uma série de detalhes que eu faço todos os dias o trabalho tático e os outros, o Paulo, o Tiago, o Carlão, realizam outros trabalhos. Então eu vou mostrando todos os dias porque não tem tempo. Eu tenho que fazer no jogo e é mais difícil. Aos poucos a gente vai colocando a eles que jogando com quatro zagueiros temos que nos posicionar assim, jogando com três zagueiros é assim, jogando com um meio campo que fica na frente da zague, os dois meias têm que jogar dessa forma. Mas isso tudo é com o tempo e devagar, mas a gente está fazendo. E é só o que a gente pode esperar. E deixa eu te fazer uma pergunta. Onde anda o Benhur Marquioro, que é da Rádio Grenal, que não aparece nunca no trabalho? Olha, Filipão, ele diz que é teu amigo. A gente aqui desconfia, mas ele está em home office, viu? Está na praia, o nosso delegado. Ah, pelo amor de Deus, isso não aparece nunca, não trabalha nunca. Muito preguiçoso, muito preguiçoso. Vida mansa. É, pois é. Filipão, boa noite. Eu queria aproveitar a oportunidade para esclarecer com o senhor uma questão que circulou nos últimos dias, que é a relação Luiz Felipe Escolar e Rafinha. A informação que se tem é que o senhor soube que o Rafinha teria sido contra a sua chegada, que ele não seria a favor da sua chegada. Enfim, isso é verdade. Há uma relação direta em relação a esse rumor com o fato do Rafinha não estar sendo aproveitado. Eu queria a sua palavra sobre esses últimos rumores. ele foi aproveitado no último jogo quando eu achei que o Wanderson já tinha dado uma baixada e foi muito bem. Foi para o treino e teve um problema, uma lesão na perna e aí foi, não pôde acompanhar a delegação e nem poderia jogar também sábado próximo pelo cartão amanhã. Eu não sei disso, não sei quem coloca para vocês. mas acho engraçado e não vou nem comentar essas bobagens porque isso aí é gente que tem interesse em fabricar alguma coisa e não precisa. Eu não acho que isso aí vá ser uma situação que vá ter um problema qualquer. Pode ter até com qualquer jogador, mas por enquanto eu não vejo nada de errado na minha relação com a do Rafinha. Não sabia de nada disso aí que vocês estão falando e nem tenho preocupação com isso porque eu acredito que muita coisa é falada por alguns que têm interesses em fomentar uma certa confusão e a gente já tem um pouco mais de idade e fica aí quietinho, num canto, que está muito bom. Felipão, o Fernando Henrique e o Bob Sim que vinham jogando, eles ficaram no banco de reservas hoje e o Jeromel também. Esses jogadores foram poupados para a partida de sábado? Não, eles não foram poupados. Eu quero explicar para vocês que nós temos um grupo de trabalho muito bom e eles me passam todos os detalhes após o jogo ou no dia seguinte para que eu possa examinar. E tem alguns jogadores jogadores que jogando quatro, cinco partidas seguidas vão ter problemas. Nós tivemos problemas já e muitos com o Jeromel, com o Kânima e tudo mais. A gente vai ter que administrar algum jogo, embora esses jogadores sejam jovens, algum jogo para que eles fiquem fora. Qualquer um, não só os dois que ficaram fora hoje. O Jeromel hoje ficou fora também porque poderíamos ter uma reincidência de lesão para o jogo de sábado e nós não queremos correr esse risco porque sábado é muito importante para nós. Então a gente tem que administrar algumas coisas e vai administrar junto com a fisiologia, junto com o departamento físico e junto com os médicos. Porque se tem uma coisa que eu tenho relacionamento bom nesses grupos para comandar esse pessoal todo e saber o que é que a gente precisa fazer independente de qualquer coisa. Filipão, me permite te fazer duas perguntas? São rápidas e elas são relevantes e é muito importante te ouvir. Não ouvi. No momento que tu chegou... Está me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Beleza. Filipão, me permite te fazer duas perguntas para ti porque são assuntos do dia a dia. Da tua chegada até agora, quando tu chegou junto com a tua comissão técnica, qual era a tua projeção não para o desempenho do time mas para a evolução do trabalho para esse período agora? Fizeste o teu sexto jogo. Dentro da tua projeção, o time está jogando, vocês estão conseguindo trabalhar como vocês imaginavam? Estão mais adiantados do que imaginavam? Estão um pouquinho mais atrás? Essa é uma pergunta. E a outra é, na mais recente entrevista, a gente te perguntou sobre reforços e aí tu falou, ó, vamos tentar avançar alguma coisa nessa semana. Como é que está essa situação? Avançou? Tu tem notícia de que avançou? Como é que está a busca por reforços? Obrigado. Bem, em primeiro lugar, a gente está trabalhando e como eu disse anteriormente ao teu colega, a gente tem recebido alguns relatórios e alguns detalhes de treinamentos anteriores, de preparação física anterior, uma série de coisas que a gente está mudando. E para que isso aconteça, correm-se alguns riscos, um treinamento um pouco mais forte, uma série de detalhes que a gente está examinando e fazendo. Agora, claro que eu gostaria de estar melhor no campeonato brasileiro, que a gente tivesse vencido dois jogos, empatado um, pelo menos isso, ficaríamos em melhor situação, mas nós devemos saber também que por tudo o que vinha acontecendo e por tudo o que vem acontecendo em matéria de lesões de jogadores fora, a gente tem que dar um tempo, tem que dar uma tranquilidade para esse grupo, porque a gente tem, no mínimo, jogando 10, 12 meninos, meninos 20 anos, 21 anos não é mais menino, mas tudo bem. Mas tem gente assim, então um pouco de calma, o torcedor está ansioso, está triste com o nosso desempenho, eu também concordo, mas a gente tem que ter calma, tem que dar a eles um pouco mais de tranquilidade, quando estiverem voltando todos os jogadores, daqui 10, 10 dias, 15 dias, eu vou ter praticamente 95% do grupo em condições, eu acho que o Grêmio vai melhorar muito mais. sobre reforços, todo dia, eu tenho passado o dia com o presidente, com o Romildo, passado o dia com o Marcos, com o Diego, e a gente tem conversado sobre reforços, está muito difícil, porque a maioria dos jogadores que a gente pode pensar, eles já têm mais de sete jogos, há alguns que a gente pensa, é um embrólio que tu não imaginas, procurador, empresário, não dá, bom, aí a gente vai indo devagar para ver se consegue alguma coisa, ou consegue aparar algumas coisas, algumas arestas, para que no futuro a gente tenha um ou dois jogadores a mais para nos ajudar nesta fase em que estamos. estamos trabalhando, e principalmente a direção, está trabalhando com muita boa vontade, não está me deixando pendurado em nada, e está tentando fazer, mas às vezes a gente não consegue superar algumas barreiras, e eu nem vou dizer quais são as barreiras, porque não vale a pena. Filipão, boa noite. O senhor acha que hoje foi a melhor atuação do Grêmio sob o seu comando, e isso é importante também para aliviar esse ambiente em meio a esse momento aí de busca, de retomada no Brasileirão? Não, foi uma boa atuação, eu acho que foi uma boa atuação, mas nós também fizemos essa boa atuação, porque conseguimos nos impor a vitória de uma maneira mais, melhor do que em outros jogos, mas nós não fizemos uma má atuação, não contra o América, nós fizemos uma muito boa atuação contra o América. Agora, não traduzimos em gol as quatro chances vivas que tivemos no gol, então, hoje aproveitamos muito melhor as oportunidades e ganhamos com mais tranquilidade. Foi uma boa atuação, mas a gente precisa de boas atuações ainda em no mínimo 25 jogos do Campeonato Brasileiro, e aí é um pouco mais difícil. Felipão, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Nessa linha dos reforços ainda, Felipão, para suprir tantas posições, funções carentes que o Grêmio tem, o César Pinares pode ser um reforço que o Grêmio já tem no grupo, desde que bem aproveitado, e também outros nomes do grupo, também, realmente com a tua participação, fazer esses jogadores se tornarem reforços nesse momento? Obrigado. Eu penso que sim, é a minha função. Eu tenho que olhar o dia todo de trabalho e tenho que analisar se eu posso colocar em determinados jogos, e hoje, a gente já, antes do jogo, já havia manifestado como iria entrar o Pinares, como o Lucas jogaria, são jogadores de boa qualidade e que a gente vai conhecendo no decorrer dos treinamentos e vai colocando durante os jogos. É como consertar alguma coisa no avião que já está no ar. A gente não tem muito tempo, mas vai conhecendo, vai falando, vai... E, provavelmente, não são os reforços, porque são nossos jogadores, mas poderão reforçar, sim, a equipe do Grêmio em determinados momentos, muito mais do que a gente imaginava. Então, eu estou feliz com a colocação e com a entrada desses jogadores e com a retribuição deles ao grupo todo que foi importante e é importante e vai ser mais importante à medida que nós tivermos mais necessidades. Obrigado. Obrigado.